Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, as pessoas que nos acompanham no plenário, ouvintes da Rádio Clube, os internautas, é um prazer falar com todos vocês. Quero aqui fazer algumas considerações, nesses nossos primeiros cinco minutos, não podia deixar de comentar, respeito, alguns vereadores até citou, mas como foi um fato importante que aconteceu no nosso município, foi a interrupção do trânsito até o bairro de Biporanga e os demais bairros daquela região, causado por um problema da natureza, que infelizmente acontece, e a gente tem que admitir e cumprimentar a todos que foi bastante ágil até a recuperação, a solução daquele problema, mesmo que apenas um desvio, mas a gente cumprimenta a todos, imagino que as pessoas daquela região estavam sofrendo, esse acesso, então a gente cumprimenta a todos pela agilidade da recuperação daquela passagem, mesmo que sendo provisória. Algumas coisas que eu queria colocar aqui, a gente percebe que às vezes as administrações ao longo do tempo, alguns prefeitos, uns realizam mais obras, faz mais alguma coisa que o outro, por circunstâncias até da economia, momento econômico, às vezes que o país atravessa recursos, e a gente percebe que em Itanabi, ultimamente a gente tirou bastante proveito do bom momento econômico que o país atravessou, nos últimos 12, 15 anos, muita coisa boa aconteceu, muita coisa se fez em Itanabi, muitas obras foram feitas, a administração do prefeito Zé Francisco, Bel Repiso, muita coisa foi executada, algumas, existe até alguns problemas, mas enfim, estão aí. Mas eu percebo até, assim, hoje os senhores vão ver em algumas indicações de alguns vereadores, a cobrança, né, para a manutenção de algumas obras que foram feitas, de algumas coisas que aconteceram no nosso município, enfim, alguns próprios municipais que a gente percebe que está muito abandonado, né. Se nós começarmos aqui a analisar tudo aquilo que foi feito num curto espaço, num curto passado de tempo aqui, a gente vê que precisa realmente de algumas ações, né. Eu acho que, principalmente nesse momento difícil que a gente vem vivendo, a gente até entende a dificuldade de se construir, de se executar, né, realizar alguma obra, alguma coisa assim para o município. Então, nesse momento difícil, seria bom que a gente, pelo menos, conservasse aquilo que foi feito, né. E a gente percebe que muita coisa que foi feita e que está, assim, numa situação meio que de abandono, né. A gente vai ver aqui indicações de vereadores pedindo recuperação da iluminação da Avenida Diego Carmona, né, a limpeza ali, que eu considero aquele espaço com um cartão de visita do nosso município e ele está em completo abandono. Então, assim, as nossas quadras, praças, né, eu acho que, num momento difícil, se a gente, eu repito, se a gente conseguir manter, recuperar aquilo que foi feito, né, eu acho que já é um avanço bastante grande. Então, a gente percebe que, aqui, a cobrança dos vereadores em relação a esse tipo de coisa. Então, isso não é feio, a gente recuperar aquilo que o outro fez, né, o que esse vai fazer e o futuro, o que vem no futuro também, preservar. Então, eu acho que hoje, Itanabi, na minha opinião, o que mais precisa é, assim, preservar, recuperar alguma coisa que está sendo, que tem muito, está muito degradada no nosso município, né. Aqui, o vereador Xandão falou até de um problema que tem lá no Centro de Inclusão Digital da Zona Norte, né, um programa superimportante, que está realmente precisando de recursos, né. Até, inclusive, ele comentou do deputado Gilberto Kassab, que é do meu partido, do partido Gilbertinho, né, que é o ministro das Comunicações e que, até quero adiantar para ele, que parece que tem uma visita do ministro para o dia 2 de fevereiro, agendada para Rio Preto, e a gente tem conversado com liderança do nosso partido na região, e a gente está preparando alguma reivindicação boa para Itanabi, né. Então, esse é o momento, né. Então, assim, o Xandão, ele observou bem essa falta de recursos, né, de recuperação daquele trabalho, né, daquela implantação desse centro de inclusão digital tão importante para aquela região. Então, assim, a gente percebe que tem muita coisa, né, cito aqui também, que precisa de bastante, com bastante urgência, a manutenção na nossa estação de tratamento de esgoto de Biporanga, de Ecatu, que elas estão completamente abandonadas, né. Assim, a gente entende que não são tão simples assim, mas hoje o sistema gera recursos, gera receita, né, se cobra a taxa de esgoto em Ecatu e Biporanga, então precisava que a prefeitura cuidasse daquilo ali. É uma obra difícil de se fazer, é uma obra superimportante para a nossa natureza, mas que está meio abandonada. Então, assim, é mais um ponto, né, daquilo que eu me refiro em relação à manutenção do que nós temos, né. Independentemente de ter sido esse ou aquele prefeito que foi que fez, o importante é que isso é da população, é da nossa cidade. Então, a gente precisa hoje de dar uma atenção, na minha opinião, de manter o estado de conservação de uma série de coisas. A nossa ponte ali de madeira, né, da nossa área de lazer, está lá, não sei se tem como recuperar aquilo, só para concluir, seu presidente. Mas, assim, é apenas alguns pontos, alguma coisa que eu citei aqui, mas eu percebo que o município tem muita coisa degradada, né, muita coisa bonita que foi feita e que precisa aqui ser recuperada. Só para terminar, seu presidente, quero cumprimentar aqui a doutora Eurides, a futura presidente escolhida aqui do Clube da Terceira Idade, né, que está tomando gosto pela eleição, né, quem sabe até futuramente dispute uma cadeira aqui, né, tome gosto pela política também e seja um nome forte para concorrer à nossa Câmara. Vai ser bem-vinda, viu? Fica aqui os nossos cumprimentos. Então, seu presidente, por enquanto é só, a gente volta a falar alguma coisa a respeito do nosso município, do nosso segundo tempo aqui de comentários. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto